Tau venencistas, beleza? O vídeo de hoje é mais uma vez sobre especulação, mas dessa vez sobre uma coisinha que a Rare postou no Twitter. Eu não vou dar mais detalhes ainda. Então se curte conteúdo assim já deixa seu like e se não for inscrito já se inscreve e ativa as notificações do sininho pra não perder nenhum vídeo. E não esquece de seguir lá na Twitch, onde tem live com papo de bar e joguinho de pirata. Sem mais enrolação, bora lá! Antes de mais nada eu vou dar alguns spoilers pra vocês. Mas quando eu recebi a notícia da postagem que eu vou falar hoje, eu já tinha preparado dois vídeos pra postar aqui no canal sobre esse assunto. Eu poderia sim ter pegado tudo aquilo e colocado nesse vídeo, ou feito um post, pegado desse vídeo e botado naqueles outros, mas eu ia perder o timing de tudo. E bom, o vídeo ficaria absurdamente longo. Então eu preferi fazer esse depois de juntar mais informação pros outros. Tudo começou no dia 12 de julho. Onde eu repostou no Twitter oficial do CofTives uma imagem de um baú, onde aparentemente não tinha nada de especial. Mas tinha uma coisa escondida nele. Do lado direito dele tinha escrito Z igual a A. Nessa postagem tava escrito também. Vimos uma figura sombria arrastando isso pela praia. Mas não temos ideia de como abri-lo. Alguém sabe alguma palavra mágica? Use hashtag SOTKeys para sugestões sérias. Funcionou da última vez que encontramos um baú como este. Ao mesmo tempo foram encontradas diversas pistas do que parecia ser uma moeda quebrada em vários pedaços. E foram enviados pra assinantes do newsletter do CofTives. E eu acabei juntando todas essas partes. Mas no começo não parecia fazer muito sentido. Daí foi que o Z igual a A parecia ter sido a solução. Pois girando a parte de trás, a dourada, era possível tentar algo. Claro, tendo como posição inicial Z igual a A. O problema aqui é que pra quem conhece esse tipo de enigma, a gente sabe que a gente precisa girar a roda interna ou externa pra conseguir decifrar um código. Além de precisar saber quanto a gente deve girar. Foi aí que uma galera da comunidade lembrou que um tempo atrás apareceram imagens de chaves em vários locais do site oficial. Que poderia ser a chave pra desvendar isso. E olhando as chaves dava pra saber qual era o lado que a gente deveria girar. E fora isso, a gente também precisava saber o código que ia ser decifrado. Foi aí que um pessoal lembrou que durante algum tempo apareceram vários códigos escondidos em várias postagens que a Rare fez. Beleza. Em teoria a gente tinha o código, o decifrador e as direções. Mas ainda faltava saber quanto a gente deveria girar. Em teoria, né? Como a comunidade do jogo é bastante empenhada, uma galera teve a brilhante ideia de decifrar isso por força bruta. Tentativa e erro mesmo. E acabou descobrindo que girando no sentido anti-horário 9 vezes, era possível decifrar um dos códigos. E bom, não demorou muito até eles decifrarem todos eles. Cada código desse levava pra um perfil com uma imagem de uma parte da moeda, e cada perfil também tinha uma parte de um código. No fim, também não demorou muito pra que a comunidade decifrasse esse código. Juntando todos eles, daria a frase Vamos compartilhar contos e glória. Foi daí que um sujeito no Twitter conhecido como Lassiflick pegou a imagem e o código decifrado e marcou a conta oficial do Softeeves. Então arreviu e soltou outra postagem, com um baú aberto e dessa vez escrito Bom trabalho, piratas! Abrimos! Agora, vamos ver se podemos entender o que está dentro. Talvez possa nos ajudar a descobrir quem é esse personagem T. Beleza, a gente tem o baú aberto e nele a seguinte mensagem. T. Eu confio você no meu diário de bordo e a cifra para entender ele. Você deve dar a ele apenas a um pirata de rosto monstruoso e uma pena em seu chapéu. Ele irá carregar um gancho de prata e usar um coração, mas não em sua manga. Embaixo é possível ver que esse bilhete é assinado pelo Demarco, logo o baú é dele. Aqui tem uma coisa que eu quero falar, mas vou deixar pro final do vídeo pra não perder o raciocínio. Do lado do bilhete tem outro papel, com um desenho de um papagaio e um código escrito Y-A-4-W-O-W-R-D-F-I-G. O usuário do Twitter acabou conseguindo uma possível solução, possivelmente por força bruta mesmo. O código acaba resultando em algo mais ou menos assim, que é I-T-S-A-W-O-R-I-G-E-L-I. Eu não sei se é assim que fala, tá? Que na primeira vista pode não ser nada. Mas se você desembaralhar as letras, vai ver que é um anagrama que forma as palavras Glory awaits. Ou em tradução pro nosso português brasileiro, Glória aguarda. Eu simplesmente aceitei essa resposta como correta. Parece que muita gente aí na comunidade também. Mas o que isso tem a ver? Simples. O demarco como possível dono desse baú sempre deixou claro que a Glória era a coisa mais importante do Arena. Então, em teoria, Glória aguarda. Também tem uma personagem chamada Glória. É bem possível que ela seja o elo entre tudo isso. Mas ninguém sabe ainda. Eu particularmente não acho que isso indica que o Arena vai voltar. Não da forma que era antes. E também tem uma coisa bastante intrigante da última pista que a gente tem na imagem. O relógio. Aqueles que já passaram muito tempo entregando mercadoria nesse jogo devem saber o que eu tô falando. Mas eu vou explicar mesmo assim. No relógio do Softeeves, aquele número que tem dentro do quadradinho significa o dia. Então, possivelmente dia 18 a gente vai ter alguma revelação. Não bastando isso, o relógio marca pras 11 horas. Mas calma que a gente precisa lembrar uma coisa. Lá na Inglaterra, onde fica a Rare, eles usam o TC como fuso horário. Então, pra nós brasileiros, não seria 11 da manhã não. Seria 8 horas da manhã do dia 18. Eu particularmente não faço ideia do que pode ser revelado. Mas vou deixar anotada essa data e horário pra ficar de olho em todas as redes sociais e ver o que rola. E claro, assim que eu souber, eu vou tentar trazer pra vocês também. Agora lembram que eu falei nesse vídeo que eu tinha mais coisa pra falar, mas não queria perder o raciocínio? Então vamos lá. No bilhete dentro do baú, o Demarco diz pra dar as coisas somente pra um pirata de rosto monstruoso e uma pena em seu chapéu. Ele irá carregar um gancho de prata e usar um coração, mas não em sua manga. Eu não vou dar detalhes aqui, justamente porque eu escrevi um roteiro enorme cheio de teorias pra um outro vídeo e eu não quero desperdiçar. De verdade, deu muito trabalho. E quando eu comecei a escrever essas dicas ainda não existiam. Porém, elas confirmam muita coisa que eu tenha pensado na época. A parceria da Rare com a Disney foi uma coisa que agregou muito no universo do Sea of Tews. Não só trazendo piratas do Caribe, mas também referências ao Monkey Island, que também é deles. E a gente sabe que a Disney é dona de muita coisa, inclusive pode ser sua dona, mas você nem sabe. E uma dessas coisas é uma franquia que os tiozinhos que nem eu lembram com bastante carinho, Peter Pan. E quem conhece sabe que essa franquia tem um vilão icônico, que pode ser claramente descrito como um pirata de rosto monstruoso, uma pena no chapéu, um gancho prateado e usa um coração que não é na manga. Essa do coração é piada, mas na verdade o chapéu dele é considerado por muitos um coração. Ninguém sabe se é real isso, tá? Eu não vou entrar em mais detalhes aqui, pois como eu disse, eu escrevi um roteiro gigante explicando minha teoria e eu não vou desperdiçar ele. Bom, agora é só esperar dia 18 às 8 horas da manhã pra ver se a Glória realmente aguarda a gente. Então é isso galera, curte, comenta, compartilha com os amigos. Beijo na nádega, fuiz! parabéns!